Periquito é meu, periquito é meu, foi minha prima quem me deu O periquito dela era viciado, todo dia eu Sucesso! Passava a mão no periquito dela, o periquito dela começava a arrepiar Passava a mão no periquito dela, o periquito dela começava a arrepiar Periquito é meu, periquito é meu, periquito é meu, foi minha prima quem me deu Periquito é meu, periquito é meu, foi minha prima quem me deu Agora eu não bateu!